Ho Ho Olá! Hoje a gente começou com Ho Ho Olá, porque é um vídeo especial de Natal, né, Lu? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way... Caraca, aí, ó! Cara, Natal é uma época fantástica, é uma época que a galera gosta bastante. Estou aqui, nesse momento, abraçado com o Papai Noel. A gente ia fazer com super mega árvores de Natal. Vamos ser simples, vamos pegar e colocar aqui o Papai Noelzinho, né, de boa. E nesse momento, antes da gente falar do Natal e falar dessa magia, eu acho massa a gente começar falando dessa essência que nós estamos provando. E, cara, tá vindo, tá vindo pro Brasil. O que a gente tá fumando? Oma no cry. No, oma no cry, cara. É, tem uma foto do Bob Marley, mas isso não quer dizer que tem drogas nessa essência. É muito importante a gente falar isso, porque quando a gente tava falando no início desse vídeo, a gente pensou assim, cara, a essência tem o nome de no woman, no cry, a gente tá fumando na argila, então é importante que a gente fale, não tem drogas nessa essência, tá? Vocês estão aí assistindo? Antes da gente falar mais sobre o que a gente tá sentindo ao fumar, vamos lembrar a galera qual que é o argile que a gente tá usando, que esse argile é foda, já falei. Qual que é esse argile? Ele é um dine. É o dine alemão. Uma coisa que é muito massa a gente comentar sobre esse argile é que ele é rosqueado, então você não encaixa ele, né, não tem vedação normal, né, você parafusa ele mesmo, dá pra você segurar ele pela Steam. Sim. De boa, porque tá parafusado. Qual que é o rosto que a gente tá usando? Um mukabal. Mukabal. E o carvão que a gente tá usando agora é diferente também, esse foi um carvão que a Lu trouxe da Turquia, mano. Sim, é um tom cocôxa, tem no Brasil também. Tem, né? Tem. Então aí, ó, você que ia fumar aí, ó, com um carvão, entendeu, louco, qual que é a marca? Tom cocôxa. Tom cocôxa. Mas nem sei se eu tô falando certo. É bom, não tem como saber, assim. Então a essência que a gente tá provando agora é a No Woman No Cry, ela é uma essência doce, né, mas assim, eu que sou o cara do cítrico, posso falar, não é, ela não é super mega doce. Não é injetiva. Parece que ela tem uma menta. Não, né? Não, não tem nenhuma mentinha, assim. Então, cara, é bizarro isso pra mim. Porque, cara, ela tá leve, não tá aquele tipo assim. Porque uma coisa que eu percebo, quando eu fumo a essência doce, por exemplo, é que pra mim parece que a fumaça vem mais quente. Eu sei que não tem relação nenhuma, nenhuma, tá? Nenhuma. Gente, que vergonha. Não, mas é verdade, eu acho isso. Entendeu? É por isso que quando eu fumei essa eu vi a essência, tipo, fresca, ela parece uma essência fresca, mesmo sendo doce. É uma essência fresca. Pelo cheiro, sim. Então foi muito tranquilo, assim, não chegou a me dar aquela... Quando eu vou fumar, fumo doce, eu puxo, assim, tipo, chocobol, assim, que ela ama. Gente, delícia. É, então, eu vou fumar no arguile dela pra ver se o problema é o meu arguile, quem sabe? Não é mesmo? Então, a gente sentiu que é uma cereja, tem uma cerejinha, assim... É uma cereja puxada pra frutas vermelhas, talvez tem um raspberry também. Olha! A proposta dela é puxada pra frutas vermelhas, né? E, cara, faz sentido você fumar ela no Natal. Vermelho ali, entendeu? Só comentando aqui mesmo, aproveitando o momento natalino pra falar disso. Eu acho que é uma essência boa mesmo sendo doce. Eu gostei, eu gostei. Achei ela muito boa, porque ela é leve. Eu achei leve, eu tenho essa coisa, assim, sabe? Porque, dependendo do fumo que eu fumo, eu sinto pesado, assim. Eu não tenho embasamento teórico nenhum pra embasar. Isso é estranho. Tem essa questão também. Não tem embasamento nenhum. Mas, quando eu vou fumar fumo doce, eu sinto que é mais pesado, assim. Talvez seja porque a fumaça vem mais quente, mas não faz sentido. Não vem mais quente, na verdade. Isso aí é retardo mental mesmo. Então, assim, você que está aí em casa, entendeu? E você curte aí frutas vermelhas, cereja, um fumo docinho leve, fresh. E gosta do Bob Marley. E gosta do Bob Marley. Porque No Woman, No Cry é um excelente nome pro fumo. Passa aí uma mensagem dúbia no nosso país? Passa. Mas, é um bom fumo pra você provar. A marca desse fumo é a Blue Horse. Blue Horse. Que a gente já está comentando aí um tempo a respeito dela. E a gente está com um catálogo secreto aqui. Sim. De essências. Então, assim, eu já gostei desse fumo. Achei ele muito gostoso. Então, eu acho que vocês têm que ficar ligados nos lançamentos que a Blue Horse vai trazer aí. Tá nice, cara. Todos os sabores da Blue Horse tem esse feeling de nome. Não é normal. Não é usual. É umas frases bizarras, sensacionais. E de onde que eles tiraram? Por que que o nome dessa essência é No Woman, No Cry? Tá, por que o Woman, No Cry? Não sei. Não sei. Pra mim, não sei. Vai ver o Bob Marley gostava muito de cereja? Frutas vermelhas? Eu não sei. Bom, provavelmente quando você fumar isso, você não vai chorar porque a essência é boa. Você não vai falar, putz, gastei meu dinheiro no lugar errado. Não, a essência é boa mesmo. Então, assim, você não vai chorar, entendeu? E as mulheres também não vão chorar, aparentemente, né? Você está pensando aí em ditas de presentes? Sim, gente. Presentes. Olha, nada melhor do que você presentear o seu amor, seu namorado, sua namorada com um belo arguile. Uma coisa que a gente fala, tendo aqui nos nossos vídeos da Gênio, o uso do arguile, ele tem sim os seus malefícios, certo? E deve ser consumido por pessoas acima de 18 anos. Importante. Importante a gente falar isso também. Então, se você está pensando em presentear alguém com arguile, com kit, com essências e tudo mais, certifique que a pessoa gosta desse universo, né? Que é um presente que ela vai gostar, né? Se você está no meio, cara, vamos começar aqui por dicas de presentes de Natal. Dicas de presentes de Natal para o arguileiro. Cara, eu acho muito massa. Dá um roche, uns três fumos, alumínio ou um controlador. Alumínio, gente, por favor. Então, assim, monta aí um kitzinho, veja os teus parça, cara. Eu acho que isso é uma coisa legal. E se você quiser presentear, como a Lu falou, uma namorada. Algo mais próximo, inicial. É, você quer, sabe, dá aquele ziriguizu, aquele chamego. Cara, monta um kitzinho de arguilha aí que o negócio é massa, cara. Sem contar que eu, praticamente, que é muito feliz. O que é um arguile, é um arguile. Quer dar um arguile de presente? Um arguile... Como que eu vou te dar? Imagina, você já imaginou o trabalho que seria eu dar um arguile de presente para você? Você trabalha numa loja de arguilhas. Eu ia ter que, sei lá, ir para a Indonésia, comprar um arguile, sei lá, todo diferente, assim, para, sei lá, para chocar. Pode ser. Então, gente, marcas que quiserem me levar para a Indonésia, chegou a hora que você... Pegue seus amigos aí nesse Natal, junte todo mundo, aproveite esse clima natalino, fazer um gathering com a galera, chamar a galera para ir para a sua casa, se não quiser ir num restaurante. Junta todo mundo, cara. Prepara um arguile legal, conversa sobre coisas do ano. É muito massa também aproveitar, cara, está chegando a virada de ano, cara. Está chegando o final de ano, o Réveillon. Todo mundo faz várias promessas, tenta colocar novas metas para 2018. Então, junta os teus amigos, aproveita uma sessão de arguile que dura aí, o quê? Uns 40 minutos? Para você conversar com seus amigos. Se você tem a família, junte sua família, cara. Não se esqueça da família, gente. É muito importante você trazer a sua família junto com você sempre. Exatamente, cara. Aproveita aí a família que você tem, abraça todo mundo, cara. Se você não tem família, cara, chame seus amigos, cara, chame pessoas. Porque esse é um momento que eu acho que não é feito para ninguém passar sozinho. Sim. Então, cara, aproveitem esse clima de Natal, que é muito gostoso, cara, você juntar todo mundo. Para a gente está sendo maravilhoso também gravar esse vídeo de Natal. Fico muito feliz. Natal é uma época que eu gosto muito, cara. É fofinho, né? Eu gosto, pô, minha mãe se empenha aqui na casa, coloca a árvore de Natal. Então, cara, aproveitem o Natal para se juntar com as pessoas que vocês gostam, cara. Porque a gente aqui, nos dias do Oriente, com certeza a gente quer que vocês tenham um Natal fantástico, que vocês passem com as pessoas que vocês gostam, cara, com os amigos e que vocês festejem com quem vocês querem festejar, né? Porque a gente tem essa vida aqui, cara, tem que aproveitar, entendeu? Eu abraço a todo mundo que é Natal e eu vou começar abraçando o Papai Noel. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, siga a nossa página no Instagram, no Facebook e um Feliz Natal. Um grande beijo no coração de todos vocês. Feliz Natal, galera. Ficou fofinho, cara. Ficou fofinho, ó. Sim, sim, sim.